Vida de solteiro Mantendo todo dia na cachaça e criando desapego Já tão me chamando de dono da curtição Eu comecei na sexta até hoje, não parei não Gosto de vaquejada, mas eu sou vaqueiro Junto com a mulherada, gastando muito dinheiro Eu tô vivendo vida de patrão Contudo milionário tocando no paredão Gosto de vaquejada, mas eu sou vaqueiro Junto com a mulherada, gastando muito dinheiro Eu tô vivendo vida de patrão Contudo milionário tocando no paredão Vida de solteiro Tô desmantelado com dinheiro no bolso De quatro por quatro Vida de solteiro é só animação Vivendo nas vaquejadas e vendo o boi cair no chão Vida de solteiro Eu tô desmantelado com dinheiro no bolso De quatro por quatro Vida de solteiro é só animação Vivendo nas vaquejadas e vendo o boi cair no chão Vai, vai Túlio milionário Eu canto em nome do mundo dos esportes O maior saco de apostas esportivas do Brasil Respeita o menino da R&L Minha vida agora é muito desmantelado Todo dia na cachaça e criando desapego Já tão me chamando de dono da curtição Eu comecei na sexta até hoje, não parei não Gosto de vaquejada, mas eu sou vaqueiro Junto com a mulherada, gastando muito dinheiro Eu tô vivendo vida de patrão Contudo milionário tocando no paredão Gosto de vaquejada, mas eu sou vaqueiro Junto com a mulherada, gastando muito dinheiro Eu tô vivendo vida de patrão Contudo milionário tocando no paredão Vida de solteiro Tô desmantelado com dinheiro no bolso De quatro por quatro Vida de solteiro é só animação Vivendo nas vaquejadas e vendo o boi cair no chão Vida de solteiro Eu tô desmantelado com dinheiro no bolso De quatro por quatro Vida de solteiro é só animação Vivendo nas vaquejadas e vendo o boi cair no chão Vida de solteiro é só animação Música Transcrição e Legendas Pedro Negri